Olá, meus amores, meus amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito que sim, como tem mais um vídeo no canal, gente, não esquece o like, inscreve aqui embaixo e bora pra mais um vídeo. Como vocês viram no título, hoje é o dia da nossa viagem! Ai, gente, tô muito feliz, é... Cara, nem acredito que eu vou realizar esse meu sonho amanhã. A gente embarca hoje, agora são... É... vai dar 5 da tarde, a gente vai sair de casa às 5 horas da tarde, agora é 4 e meia. E a gente chega no nosso destino amanhã, 9 horas da manhã, a gente chega bem cedinho. A gente vai fazer uma conexão de uma horinha no Canadá, mas é literalmente descer no Canadá, subir no outro avião em direção aos Estados Unidos. E decidi começar esse vlog aqui em casa, porque eu sempre começo no aeroporto, é a maior gritaria, a maior correria, então eu vou aqui me arrumar agora, colocar minha roupa de... pra voar, né? Eu sempre gosto de ir com roupa bem confortável, vai ser um voo bem longo, de 10 horas e pouquinho. Então eu sempre gosto de ir com roupas confortáveis e quentes, porque no avião faz muito frio. Por exemplo, aqui em casa dá 36 graus, tá muito quente. Só que eu sei que no avião vai estar muito frio, então... Eu vou com essa calça aqui, essa calça que minha mãe me deu, muito linda. Ela é bem grossa, bem quentinha. Eu vou fritar? Vou. Mas até chegar no aeroporto eu vou ir no carro de ar-condicionado, chegando lá também tem ar-condicionado, então... Tudo bom. E a parte de cima eu vou colocar uma peça básica, eu vou levar uma jaqueta também de frio, que vai fazer... faz bem frio, né? Espero que vocês gostem de acompanhar a nossa aventura nos Estados Unidos, então bora que bora. Bom, gente, já estamos aqui prontinhos, agora são 5 horas o horário que a gente tem que sair de casa mesmo. Até o estacionamento que a gente deixa o carro é 1h30, então 1h30 pra chegar até lá. O voo sai 9h40, só que o embarque começa às 9h, então estamos aqui no horário, tudo certinho. E bora, bora! Tem tudo que tem direito. Já chegamos aqui no aeroporto, galera. Né, mozão? Chegamos morrendo de fome. É, a gente não conseguiu usar a sala VIP porque estava muito cheia, a gente estava muito lotada. Você quer saber? Eu vou ir lá no sub e comprar um lanche, né? Porque estava muito lotada a fila da sala VIP, né? Que é o meu cartão de crédito que dá acesso. E a gente veio aqui comer no sub e comer o lanchinho, porque agora são, gente, agora são 7h30 da noite. E o nosso portão abre às 9h. Então está aqui o lanchinho. Todo mundo me olhando com essa câmera, porque ela está com a lente gigante e está com o pelinho em cima. E está com o pelinho do microfone. E está bem profissional. Você olha, você pensa que estão gravando um jornalismo, uma reportagem. Ai, gente. Mas, ó, pedimos aqui um lanche do sub. Vem, galera. Bora comer. O lanchinho já está desmontando tudo. O nosso portão sobra daqui 1h e meio. Então a gente vai comer, vou usar o banheiro. Vou comprar umas besteirinhas para mim comer. Eu sempre pego um docinho porque a gente voa 10 horas de voo. E geralmente serve um lanche quando a gente entra e quando a gente sai. Mas durante o voo eu fico morrendo de fome. Então eu sempre compro umas coisinhas para comer. Ainda mais quando é companhia que a gente nunca voa. A gente não sabe como comer. É, não sabe se o lanche é bom, enfim. Gente, comemos. Não sobrou nada. Nossa, não sobrou nem migalhas. E agora estamos ajustando os últimos detalhes. Você já falou destino, amor, no vlog? É, vai estar no título, né? Ah, vai lá. E estamos ajustando os últimos detalhes, né? Para a gente poder pegar o nosso voo para Nova York. Primeiro, gente, a gente vai fazer uma conexão no Canadá. Só que agora a nossa conexão é só de uma hora. Na volta, a gente vai fazer uma conexão longa no Canadá. A gente vai passar o dia inteiro no Canadá. E a gente vai aproveitar lá, vai conhecer outro país. Então eu estou muito animada. Talvez vai estar nevando no Canadá. Eu preciso vocês terem uma noção. Já pensou? Cara, vai ser muito bom. Só que a gente não está com roupa para neve, né? Então... Ah, a gente está com segunda pele, essas coisas já ajudam. É, a gente está com roupa térmica. O máximo é se precisar uma luvinha. Já pensou do nada, sem, tipo... Sem planejar a gente... Porque daí seria a primeira vez a gente ver neve caindo do céu, né? É. Sem planejar a gente conseguir ver. Que legal seria. Seria muito bom. Seria tipo um sonho dentro de outro sonho. Enfim, bora lá, gente. Ah, é. Gente, estamos subindo no avião agora. Já estamos aqui. E ainda termina. Isso é louco. É daqui agora para o Canadá. Ah, e do Canadá para Nova York. Ah, é verdade. Já embarcamos. Agora temos 10 horas de voo. 10 horas e meia, né? Vou tentar gravar para vocês aqui um pouquinho. Mas não tem muito segredo. Avião e tal. É, até porque o voo vai ser de noite para madrugada. Então, provavelmente, a gente vai dormir. Espero que consiga dormir. Porque eu fico muito ansiosa. Eu nunca consigo dormir. Igual para Paris. Eu não dormi nada. Eu cheguei virada de tão ansiosa. Eu não consegui dormir. Mas, bora que bora. Bora. Ó, gente. O avião está cheio. O voo hoje. Bom, gente. Depois de mais ou menos uma horinha de voo. Foi servida aqui a comidinha. Abre aí, amor. A gente pediu pasta. Macarrão. E aí veio com água. Isso aqui é o quê? Uma saladinha. Salada. Isso aqui é um bombom. Uma trufa, ó. Trufa com aroma de baunilha. E chocolate. Colagem. Gente, já fizemos aqui o nosso lanchinho. E agora, provavelmente, a gente vai dormir um pouquinho. Ainda faltam nove horas de voo. A gente só fez uma hora de voo. Então, comemos. Vamos dormir. Quando a gente chegar no Canadá, eu volto aqui com vocês. Gente, depois de dez horas de voo, chegamos aqui no Canadá, Montreal. A gente vai fazer essa conexão de uma hora, né? Aqui no Canadá. E o nosso voo sai daqui uma hora. Então, a gente vai esperar uma horinha. Vai ir para o nosso voo, para Nova York. O voo leva, em média, uma hora e vinte. E aí, chegando lá, a gente já chega turistando. Porque a gente chega nove da manhã em Nova York. A gente não mostrou nada, né, amor? Porque a gente dormiu o voo inteiro. A gente dormiu o voo todo. Não tem muito para mostrar também. É, não vou não ter muito o que mostrar. A gente passou pela imigração aqui. Eu não sei se a gente vai passar na imigração quando chegar em Nova York de novo. Porque a gente passou aqui na imigração. Aí perguntou qual o dia do final, quantos dias a gente vai ficar. Perguntou o nome do nosso hotel. E não sei se vai ter outra imigração lá. Provavelmente vai ter, né? Porque a imigração que mais tem, principalmente, é nos Estados Unidos, né? É bem complicado de entrar. É bem rígido. Eles falam bastante perguntas. E vamos esperar aqui. E para Nova York, estamos ansiosos. Estamos perto, agora está muito perto. Uma vista linda. Vamos mostrar para vocês. Olha a nossa vista aqui no aeroporto. A moça vem falar comigo. Meu Deus, eu não sei que eu vou responder elas. Olá, bonjour. Olá. Backpacks under the seat this morning to La Guardia, porque eu estou full. Você vai para La Guardia? New York, sim. Ok, ok. Então, backpacks under the seat in front of you when you board, ok? Ah, ok. Would you like to go to Newark instead? Sorry, I don't understand. Would you like to go to Newark airport instead of La Guardia, same time? I don't understand, sorry. It's because I'm oversold by 2 on my flight today. So, I'm looking for volunteers to change. Ah, ok. No, I prefer the... Ok. Just ask. Ok. Ok. Perguntou se queria desbaixar? Não, é porque... Isso aqui é outra coisa. Eu vou estar cheio. Ela perguntou se a gente queria trocar, entendeu? Está procurando voluntários. Aí... Gente, chegamos em Nova York. Olha essa vista. Gente, eu me maquiei no avião. Mostra aqui, meu. Eu me maquiei no avião. Sempre faço isso. Quando a gente foi para Paris também, eu já me maquiei no avião para descer e já curtir. Então, estou aqui. Você vê se a maquiagem está boa, se está uniforme no rosto, porque eu não tinha espelho aqui. Mas, é isso. Do Neida dando uma turbulência ao vivo aqui. É uma turbulência com nada no meio do vídeo. Teve algumas, né, nesse voo. Teve. Teve uma bem... Teve uma bem... Uma bem forte, assim, assim, mas, tipo... Enfim, gente, olha. Gente, já estamos no táxi, já. Está dando... A gente só vai pegar o táxi para ir para o hotel, gente, porque o trânsito de Nova York é caótico. Então, a gente vai para o hotel, vai deixar as malas e ir turistar. Até o hotel dar uns 50 minutos, que eu vi aqui no Waze. Então, nem acredito que ele deu tudo certo. A imigração foi super de boa, gente. Estamos super tranquila. Ó. Estamos aqui no táxi. Caraca, que doido. Eu meti ele a toa. E, gente, chegamos na Times Square. A gente deixou as malas no nosso hotel. Está muito frio, realmente. Meu parado. Muito frio. E a gente está na Times Square. Gente, isso aqui é noite. Deve ser muito mais lindo do que está agora. Mano. Ah, Leandro, eu não estava confiando nesse frio, não. E aqui, gente, tem várias comidinhas de rua. Várias, tipo assim, hot dog. Várias coisinhas que você encontra na rua. E é lotado. É, eu acho. É. Ó. É geralmente onde o pessoal fica, ó. Aham. É aqui, gente, ó. Calma aí, vida. Eu quero tirar uma foto aqui, meu povo. Olha isso. Está feliz, mo? Responda, sim ou não? Sim, com certeza. Ali já tem lojinha de presentinhos, de tudo. Atravessando a rua de Nova York. Dá licença que eu estou atravessando na Times Square. Os táxis aqui. Gente, é que surreal, vivei isso. Eu vou tirar uma foto e eu já volto, gente. Porque eu estou muito eufórica. Gente, aqui na Times Square tem muitos fotógrafos que ficam aqui e tiram a foto sua. Tipo assim, você andando, depois te mostram pra você gostar, tirar mais e comprar. Tipo assim, eu vi que... Nossa, amor. Tem um cara tirando foto da gente. Aí ele veio e mostrou. A gente amou. E aí a gente tirou, começou a tirar um monte de foto com ele. E a gente gostou muito, muito, muito. Ele fez vídeo. Nossa, é muito top a câmera. Ele, tipo assim, é tipo assim, coisa profissional mesmo, sabe? Dá um spock no fundo e aí fica mó legal. Fica muito top. De noite deve ser mais top ainda. A gente tirou foto com esse cara, com esse fotógrafo. E aí agora a gente vai tirar as nossas fotos mesmo, conhecer um pouquinho. Aqui é muito cheio, gente. Muito cheio mesmo, né? Porque é um dos lugares mais visitados do mundo, né? Não tem como. Gente, olha esse rolêzão, hein? Oh, meu Deus. Que rolê bom. No meio das ruas de New York. Agora com um equipamento bom, não vai ficar fazendo barulho aí de vento. E já vamos para a nossa lojinha de lembrancinha, né? Mas vai ser ruim para a gente gravar. Luvinhas, né? Porque está muito frio. Muito frio. Gente, o quarto que a gente mais usa é wise. Não é propaganda, mas poderia ser, né? Poderia ser muito. Poderia, mas não é. Por enquanto. Gente, entramos aqui no lugarzinho para comer. Aqui é na Tama News Store mesmo. E a gente pediu um macarrão com uma asa de frango, uma coxa de frango. E coquinha zero. Vem até uma torta de manga. Deve ser bem bom. Isso daqui, o que será que é isso? Vamos ver. Será que é molho? É um molho. Molho? É. E agora a gente vai comer para a gente poder andar mais. Porque a gente está com fome e de barriga vazia, meu amor. Nada da certo. É toda empatada no Vitor. Coitado do Vitor. Ixi, estou sofrendo. Ela já estava ficando brava. E você vê como é real isso daqui. Assim que a gente pediu a comida, ela já melhorou o humor. Assim que fez o pedido. A fome. Gente, eu vi uma loja da Disney. Só tem coisa da Disney. Comprei esse boné, inclusive não aqui em outra loja. Muito legal. Vou mostrar para vocês. Tudo da Disney. Vem as orelhinhas para ir no par. Bom, gente. Estou falando aqui porque nessa loja tinha música de fundo. Ia pegar direito autoral. Mas tem tudo, gente. Olha essas tiarinhas que o pessoal usa quando vai para a Disney. Se Deus quiser, a gente vai com a Lili. A gente quer muito ir. E já estamos planejando. E aí eu mostrei para vocês algumas coisinhas. Mostramos também aí um vestido que a Lili ama. A gente ama qualquer vestido de princesa. A gente vai até comprar um para ela. A gente ficou muito apaixonada nessa loja. Gente, chegamos aqui no nosso hotel. Finalmente a gente conseguiu entrar um pouquinho mais cedo. A gente veio direto do voo, né, gente. Então, tipo assim, que ainda não o corpo fica cansado. Não dormi nada no voo. Agora vai dar 4 da tarde, né. Não, vai dar 3 da tarde, na verdade. E provavelmente a gente vai descansar. E só vai sair à noite para ver a Terms Square à noite. E amanhã acorda saída e começa o turismo mesmo. Então vou mostrar aqui para vocês um tourzinho pelo quarto. E, gente, a gente fez mais fotos com o fotógrafo lá na Terms Square. Vou colocar aí na tela para vocês algumas fotos que eu tirei. E é muito legal. Se você for vir aqui, às vezes que você vai trombar com algum fotógrafo desse, ele vai tirar foto sua e, tipo assim, vai cobrar. Caro que sai caro para a gente, mas, tipo, nada mais justo que o trabalho dele, né. E as fotos saem incríveis, porque a câmera, assim, é muito boa. Então, bora para o tour. Ó, gente, o nosso quarto, o nosso hotel é bem na Terms Square. Então, tipo assim, a gente está bem pertinho. A gente virou e já está na Terms. Um lado positivo, um lado negativo é que eles dão até fone de ouvido para você dormir. Tinha um barulho que faz à noite. Mas vamos lá. É um quarto bem simples. Temos um corpo aqui. Olha só o que eu achei aqui, gente, que eles dão... Eles dão esse bagulho para você colocar na orelha, o que significa que faz muito barulho aqui à noite. Meu Deus. Mas, minha coroa está com sono, meu amor. Nada me acorda. Ó, aqui a cama, tudo bonitinha. Não é nem tão grande, mas dá para dormir aqui o casal. Joguei, joguei. Ó, banheiro. O que é que você julgou? Tem o ferro também. Ali ali, nossa, eles deixaram a tábua de passar, mas não tem o ferro. Não adianta nada. Banheiro. Para quem vai perguntar o nome desse hotel, ele se chama Oil Times Square, tá, gente? Vou mostrar para vocês. Está passando em secreto aqui, ó. É? O que você comeu cogumelo, é? Está louco? Deixa eu mostrar para vocês, gente, o nome desse hotel. Não vou indicar ainda, porque eu nem tenho, não sei se é bom, né? Vou contando aí para vocês a nossa experiência. Mas é do ladinho da Times Square. Não tem erro, ele não foi tão caro. Eu tinha alguns que eram bem mais caro, gente. Eu gosto de economizar em viagem. Eu sou muito, assim, com essas coisas de economizar. Então, aparentemente, o preço é bem legalzinho comparado a alguns, né? E a vista não é tão bonita pelo menos no nosso quarto. Ó. Porque a Times Square, ela já é aqui, mas ela é ali na avenida, tá vendo? Tem essa rua e vira a Times Square. Não dá para ver daqui. Dá para ver só as luzes, ó. Tá vendo aquela luz, aquele reflexo ali, ó, rosa? É de algum letreiro da Times Square que está bem aqui do ladinho. Deixa eu ver se essa janela abre. A gente não vai nem tentar abrir, mas se ela abrir, dá para ver. Deixa eu mostrar aqui a visão aqui do quarto para vocês. Outra coisa, gente. Eu trouxe um cabinho que eu vou passar os arquivos direto da câmera para o meu celular e editar esse vlog no meu celular. Então, provavelmente, se der tudo certo, vocês vão estar vendo esse vlog meio que em tempo real. A gente ainda vai estar aqui. Porque a gente não trouxe computador nem nada. Então, se tudo der certo, vocês vão ver esses vídeos aí. Porque eu vou editar aqui no meu celular agora. Eu tenho um negocinho que passa todos os arquivos da câmera para o celular. E do celular eu faço a edição. Então, outra coisa, gente, que eu falei para vocês, que eu indiquei para vocês hoje, né? O cartão da Wise, que é o cartão que eu tenho para fazer compra. Em três lugares aqui que eu já tentei usar, ele não passou. Ele não passou aqui no hotel também. Fiquei muito, muito pê da vida. Porque eu tive que usar o meu cartão normal, que vai comprar um IOF gigante. E esse daqui, o IOF é menor, mas não funciona, não presta. Eu tenho um ódio disso. Em várias viagens, sempre, às vezes, ele falha. E eu tenho que usar o meu cartão secundário do dia a dia. É um saco. Mas, enfim, vamos aqui arrumar as coisas para descansar, né? Nossa, cobrei só a pó da raviola. Pelo menos está só a pó da raviola em Nova York, né? É. Gente, eu estou aqui, estou ainda parecendo um bichinho, porque está muito frio. Coloquei essa minha toquinha peludinha, gente, que eu comprei na Shein. E vamos sair para jantar. Está muito frio, vocês não têm ideia. Muito mesmo. Tomamos um banho, gente. Trocamos de roupa, colocamos a roupa mais bonitinha. Descansamos e estamos saindo para jantar. Agora são seis e meia. Lembrando, gente, que hoje é o nosso primeiro dia em Nova York, tá? A gente chegou hoje. Primeiro dia e já estamos, né? Batendo bastante pé. Sim. Portinho da cidade. Gente, o nosso hotel é perto de tudo. É incrível. Quer dizer, é na time de escola, é perto das coisinhas que tem aqui, né? A melhor coisa é você ficar no centro, mano, da cidade turística. Você não precisa pegar ônibus, metrô para ir conhecer os lugares. E agora a gente vai no restaurante que o Vitor pegou uma indicação aí no Instagram, que é de carne. Se chama Virgins. Baby... É, BBQ. Virgins. Bebe. Meu Deus, a gente inteira assim. A buzina é sireme. É, aqui é uma loucura. Eu vou mostrar o restaurante para vocês. Ó, Virgins BBK Bar. Vamos lá conhecer. Gente, viemos num restaurante bem típico americano, que os americanos se juntam para beber aquela cervejinha e tudo mais, para comer aquela carne. A gente chegou aqui, o prato que a gente pediu. Mostra aqui, aparentemente, é um pedaço de carne gigante e redonda. Vem com uma salada de batata, batata frita. Isso que é um acompanhamento aqui do pãozinho. Então... Bora comer, né? Terminamos de comer. Barriga cheia. Gostou da comida? Gostei. Apesar de não ter comido muito, né? Porque eu como pouco, mas tá na boa. Vem bem servido. Vem um bife, ó. Mais batata frita, mais salada de batata. Tá na boa, hein? Bom dia, segundo dia em Nova York. Passamos a nossa primeira noite aqui. E, meu Deus, gente, que barulho na rua. O hotel acertou em deixar esses fones aqui, ó. Eles dão esses fonezinhos pra você dormir sem ouvir. E eles realmente funcionam muito, cara. Eles abafam muito o som que vem da rua. Então você bota na orelhinha. Ele é todo amassadinho. Você amassa ele na orelha e aí ele vai se expandindo realmente do tamanho da sua orelha. E ele realmente tampa. Ontem eu coloquei pra testar. Não tava nem conseguindo ouvir o celular. O barulho do celular. Agora são 9h20. Hoje a gente tem... Eu vou gravar pra vocês o nosso dia. Eu não vou gravar muito extenso. Porque esse vídeo já tá com quase 20 minutos, né? E também porque eu sei que muito detalhado o pessoal não gosta. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. A gente tem um compromisso. Que a gente vai no show da Broadway. A gente vai no show do Rei Leão. Mas é só às 7h da noite. A gente tem o dia inteiro pra explorar. Eu já fiz o roteiro do dia de hoje. Então hoje vamos lá. A gente já vai direto pro Central Park. Depois a gente vai pra Brooklyn Bridge. A Dumbo. Brooklyn Bridge Park. Brooklyn Heights Promody. E a Broadway do... Do... Do Lion King, né? Aí amanhã também tem o roteiro de amanhã. Então esse é o roteiro de hoje. Vamos arrumar pra ir primeiro pro Central Park. Então... Bora pro Central Park. Aqui pertinho do hotel. Dá pra ir andando, gente. Sério. Que maravilha. Então... Bora que bora. A gente vai pegar metrô só pra ir pra Brooklyn Bridge. Porque é um pouquinho longe daqui. Acho que é outro distrito que fala. Então bora que bora. Já estamos pela rua de Nova York. Estamos indo no Central Park. Já estamos chegando, na verdade. Só que eu acho que a gente devia parar pra tomar um café da manhã. Porque eu tô com fome e ele tem o Starbucks. Se bem que... É quase o horário do almoço. 10 horas, garota. Não é 11, não? Não, é 10 horas agora, eu acho. Paramos pra tomar café. Gente, eu tô sem faragem de experimentar o café americano. Porque é bacon, ovo, coisa gordurosa de manhã, sabe? A gente põe um croissant e um suco de garante. E o Bito, um croissant e esse trem aqui. Vamos comer. Pelo menos em um dia a gente vai comer aquelas panquecas. É, tem que ter as panquecas. Algum dia. Que não vai ser hoje, no caso. Gente, a ficha não caiu, porque eu tô em Nova York, cara. Olha esse parque. Central Park. Isso aqui, gente, eu vi tanto em filme, tanto em séries, que eu assisto. Bom, gente, chegamos aqui. A gente... Aqui é gigante, gigante mesmo. Eu vou tentar achar aqui alguns lugares que eu conheço por filmes, que nem tem uma pontezinha ali, que já fui feito vários filmes, várias séries, pra poder tirar foto. E sentamos aqui numa pedra pra tirar mais fotos. Uma pedra linda aqui que tem. E, cara, é incrível, porque é tipo um parque que ainda não é perto ali, da cidade, né? Da correria, da loucura. Mas é gigante. Estamos aqui pra pegar o metrô. É pra esse lado? É pra esse lado? É pra esse lado. É esse mesmo, velho. A gente viu isso. Pegamos. Pegamos o metrô, gente. Aparentemente, é muito fácil pegar o metrô aqui. E agora a gente tá indo pra ponte do Brooklyn, pra fazer uma soda. É bem longe de onde a gente tá, porque tem que pegar o metrô. Só que é bem bonito. É bem lindo lá. E eu vou gravar. O metrô a gente foi bem fácil. A gente pagou direto no cartão de crédito. Diferente pra caramba, né, mano? Na catraca e foi super de boa. Você encosta o cartão como se fosse o bilhete, só que o cartão de crédito e já libera. Muito tranquilo. Enfim, chegando lá, mostro pra vocês. Ela gostou desse suéterzinho New York, só que o rosa não tem tamanho menor. Inclusive, aqui na ponte do Brooklyn, é o ponte das coisinhas mais baratas. Quando você vem pra cá, não compra nada, gente, na Times Square. Tinha um imã de geladeira ali, a gente gastou, lá tava 14 dólares. Aqui a gente pagou 5. Ó. Queria o rosa, mas não tem. É, se tu gostou... Vou levar esse daqui. Tarreta? E aqui, gente, muita gente... Tipo assim, eles falam espanhol aqui, né? Muito estrangeiro também que mora aqui. Chegamos na ponte do Brooklyn, só que aqui é muito lotado, gente. Ó. Estamos tentando no cantinho pra tirar uma fotita, mas tá difícil. Chegamos em um novo local aqui, que é um local bem conhecido pra tirar foto, ó. Dumbo. Chama Dumbo, né, amor? É, aqui eu acho que o pai se chama Dumbo, se eu não me engano, gente, porque tem várias coisas escrito Dumbo, eu acho que não é só esse lugar, mas é um lugar muito lindo e bem famoso aqui também. Fica ali, pro pessoal ver a perspectiva da foto. Fica bem legal, tiramos muitas fotos, e a gente pega a foto tirando com a ponte ali atrás, né? Entramos aqui no lugar, gente, que se chama Time Out Market. Ele é perto aqui de onde a gente estava. Inclusive, eu tô postando aqui meus stories tudo no Instagram. se você não me segue, meu amor. Você vai lá me seguir, ó. Todos os stories que eu tô passando agora da nossa viagem maravilhosa. Se você não me segue, ó. Arroba a Mari Caveira Blog, vai lá me seguir, é tudo em tempo real, tem foto aqui, já vou postar foto daqui a pouco também. Então, corre lá me seguir, meu povo. Enfim, pedimos esse lanchinho aqui com batata, coca, e vamos comer. Alguns momentos depois... Gente, compramos um chocolate quente, porque tá muito frio. Olha que fofo, gente. Tem um floquinho de neve. Tá muito frio mesmo, ó. E a gente voltou aqui pro centro, porque a gente já viu tudo que a gente queria ver. E aí, agora a gente veio pra cá. Mais tarde a gente tem, gente, um show na Broadway, meu Deus. A gente vai ver a peça do Pelé Leão na Broadway. E... É isso. Mas, gente, a gente fez muita coisa, né, amor? E ainda tá cedo, gente. Agora é 3h da tarde, a gente já fez muita coisa hoje. Sério, o tempo tá rendendo muito aqui. Tudo pink. Gente, a Mari pegou um tênis aqui na Nike pra experimentar. é um iForce. iForce One todo pink. Muito linda. Parece que é tipo lindo de tamanho. Nossa, parece que é menor. Nossa, é bem menor. Nossa. A tabela do Google tá errada, então. Ó, gente, conseguimos um número da Mari. E ó, eu gostei. Eu gostei também isso aqui no espelho. Parece que tá tipo, too much, muito pink, sabe? Mas é o que eu te falei, precisa usar com a roupa assim, ó. Com a roupa clara, não misturar muita cor, entendeu? Mas acho que dá um destaque. Tipo, se tá toda preta, ou tipo, com a roupa clara, branca. E aí não... Tem outras opções. Mas esse é bem exclusivão. Gente, tô aqui fazendo um babyliss no meu cabelo, meus amores. Olha que linda ficando. Porque hoje temos um show na Broadway. E, gente, pra mim, é uma realização se tiver um show na Broadway. Eu lembro que eu sempre falava disso quando eu, né, na minha adolescência, na minha... Quando eu sonhava eu vim pra cá. Então, fazendo um babyliss, mas eu vou tomar um banho que eu já tomei. E, gente, deixa eu falar o que de hoje, amor? Hoje é 13 ou 14? Hoje é terça-feira e vocês vão estar vendo esse vídeo na quarta-feira, gente, porque eu tô conseguindo passar os arquivos da câmera pro meu celular e eu já tô editando tudo. Então, vocês estão vendo esse vídeo em tempo real. Vocês vão ver amanhã. Tô gravando hoje. Vocês vão ver no dia seguinte. Então, assim que eu chegar do show, vou gravar um pouquinho pra vocês do show. Não pode gravar muito, né? Vou gravar um pouco e vou chegar e já editava postar pra vocês. Então, vocês valorizem a porra aí porque tá saindo. Mas, bora lá. Gente, chegamos aqui, mas não pode filmar e eu nem trouxe a câmera, mas estamos aqui. Entramos. Vai começar o espetáculo do Rei Leão daqui a pouco e a realização de um sonho. Gente, assisti um show na Broadway, sério. É, também cheguei aqui o teatro, como vocês podem ver. Infelizmente, não pode gravar. Talvez eu consiga gravar só um pouquinho de nada, né? Vamos ver se vai dar. Gente, chegamos no espetáculo. Somos jantar no restaurante. Muito gostoso. Não levei a câmera porque eu sabia que não ia dar pra filmar porque não podia. Então, gravei só um pouquinho pelo celular. O que deu pra gravar, eu gravei. E aí, jantamos. Agora vai dar 11 horas da noite já. A gente fez muita coisa hoje, gente. Eu não tô gravando com tanto detalhe pra não encher o saco de vocês porque eu sei que tem gente que não gosta. Então, eu tô gravando um pouquinho de casa coisa que eu acho interessante. Agora, eu cheguei, gente. Vou editar esse vídeo pra postar amanhã pra vocês. Vocês estão vendo seu vlog em tempo real, então me valorizem porque eu tô aqui de madrugada pra editar. Espera salvar que vai demorar pra caramba. Então, eu espero muito ser cansada de acompanhar esses nossos dois primeiros dias em Nova York, gente. Tô muito feliz da realização de um sonho, assim, imenso. Pra quem não sabe, Nova York era um sonho conhecer desde adolescente. Inclusive, eu postei até um vídeo no meu Instagram de um vídeo meu que eu falo quando eu era adolescente, né, que era meu sonho e tudo mais. Gente, eu tenho 16 anos, eu vou fazer 17. Sobre o meu sonho. Gente, eu tenho um sonho muito grande. Eu já comentei muito com vocês aqui. Eu sou muito grande de ir pra Nova York e esse sonho, gente, a cada dia só cresce, sério. Parece muito clichê, tipo, Nova York, mas eu tenho esse sonho há muito tempo, né, não é só um sonho de, tipo, ah, eu parei um dia e falar que era pra Nova York. Não, eu pesquiso tudo, gente, você me fala onde fica a rua, eu sei te falar, mexendo, mas eu pesquiso tudo, tipo, pesquisei a shows da Broadway, Central Park, que tá avenida maravilhosa, Chinatown, e eu sei bastante coisa sobre Nova York porque eu pesquiso, porque eu sou viciada. Então, assim, tá sendo incrível, a gente ainda tem três dias aí inteiros pela frente e temos ainda o Canadá, né, que na volta a gente vai passar o dia no Canadá. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, a gente deixa muito, muito like, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!